Em uma iniciativa ambiciosa para transformar a educação no Brasil, o Governo Federal lançou a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, Enec, com o objetivo de conectar todas as escolas do país à internet até o final de 2026. O programa, que abrange escolas públicas estaduais, municipais e federais, pretende reduzir as desigualdades no acesso à educação digital, especialmente em regiões mais isoladas e de difícil acesso, como o Estado do Acre. É o que explica o chefe do Departamento de Tecnologias Educacionais e da informação da Secretaria de Estado de Educação, Fábio Moreira. É uma estratégia ousada, muito abrangente, porque, assim, todos os estados têm deficiência na cobertura de sinal de internet nas unidades. Mesmo as urbanas, como as rurais, as indígenas nos estados que têm indígena, né? Então, dado o tamanho do Brasil continental, isso é uma estratégia, de fato, muito ousada. Se você trouxer isso para o ambiente do Acre, 430 escolas nossas estão em zona rural ou são indígenas. Então, dentro das nossas 616 escolas, isso é um, praticamente, dois terços nossos estão nessas áreas de difícil acesso, de difícil atendimento pelo sinal de internet, pelas operadoras, né? Então, essa estratégia vem nos ajudar na estratégia estadual, que já estava sendo executada, para que a gente pudesse atingir 100% de cobertura do Estado. Aqui no Acre, escolas da rede pública estadual de sete municípios serão contempladas neste primeiro momento. Dentre as cidades estão Assis Brasil, Cruzeiro do Sul, Feijó e Sena Madureira. A ação é vista como um marco importante para a educação na região, onde muitas escolas ainda enfrentam dificuldades de acesso à tecnologia. Fábio também explica a origem destes recursos para todo o Brasil. São diversos recursos, mas o principal deles vem do leilão do 5G, já de mais ou menos dois anos atrás, e foi criada uma entidade administradora chamada EASSE. Ela gerencia um orçamento de 3,1 bilhões de reais para cobrir uma área de atendimento, onde os estados tinham algum tipo de fragilidade, de recurso financeiro, inclusive, para poder atingir a Estratégia Nacional de Educação Conectada. Então, uma parte do dinheiro vem pelo leilão do 5G, a outra parte vem do FUSTE, que é um fundo de tecnologia, e a outra parte também vem do governo federal e, por último, o recurso do Tesouro Estadual para poder complementar, porque tem as ações do governo federal, mas também tem as ações do governo estadual, porque isso tudo tem que casar. Além das escolas estaduais, o programa também se estende às escolas federais e municipais, em parceria com as prefeituras locais. Essa cooperação intergovernamental é considerada crucial para o sucesso da iniciativa, uma vez que muitos municípios enfrentam limitações orçamentárias e técnicas que dificultam a implementação de estrutura digital. A fase 2 e 3 da EASI vem a primeira vez no Acre agora, nesse mês de agosto, com 14 escolas já contempladas ali no município de Sena, um pouco enxergando em Tarauacá, mas o total de atendimento no nosso estado é de 234 escolas. Essa fase 2 e 3 e depois uma outra fase, chamada fase 4, que vai contemplar outras 34 escolas, mas essas vão receber energia solar, internet e rede.